Uma medida de combate à violência na capital. No Morumbi, bairro da Zona Oeste de São Paulo, donos de terrenos baldios particulares estão sendo notificados pela subprefeitura do Campo Limpo para construir muros e cercar as propriedades. A intenção é evitar possíveis rotas de fugas de criminosos que agem no bairro. E hoje a polícia prendeu uma quadrilha suspeita de assaltar residências na região. Ele foi vítima recente da quadrilha e prefere não se identificar. Eu fui até a casa de um amigo meu e quando eu estava saindo, indo embora já para entrar no carro fomos abordados por quatro homens e a menina e adentramos dentro da casa e fechou o portão e ninguém viu mais nada. E roubaram tudo o que tinha que fazer, coisas de valores, tudo. Segundo a polícia, esse tipo de abordagem era muito utilizada pela quadrilha que foi desarticulada nesta madrugada. Quatro dos cinco integrantes foram presos. Duas mulheres e um homem estão detidos nesta delegacia no Morumbi. Outro assaltante foi preso em Taboão da Serra. A polícia procura por Jonas Costa Gomes, de 20 anos, que está foragido. Então já houve seis casos esclarecidos, sendo que desses seis, num dos casos havia seis vítimas. Então várias vítimas já compareceram à delegacia, mais oito casos levantamos agora, já tínhamos levantado, aliás, e mais casos estamos levantando. Com os assaltantes, a polícia apreendeu bolsas, relógios, aparelhos celulares, dinheiro, bijuterias e joias, além do carro utilizado nos assaltos. Segundo o delegado, a quadrilha atuava há pelo menos três meses na região do Morumbi. Os suspeitos foram identificados após uma das mulheres ter sido detida por porte ilegal de armas. A prisão da quadrilha é resultado de uma série de medidas que foram tomadas há um mês para combater a criminalidade no bairro. Entre elas, o aumento do efetivo policial nas ruas, principalmente em locais com grande número de ocorrências, como é o caso da rua Francisco Tomás de Carvalho, mais conhecida como Ladeirão. Aqui, muitos bandidos agem a pé para assaltar motoristas. Como a rua, normalmente, nos dois horários de pico, manhã e tarde, ela é muito congestionada, então as senhoras, principalmente, são presas às faces desses ladrões. Eles ficam escondidos aí atrás dos matos e quando congestionam e param uma mulher lá na frente, eles vão, quebram um vidro, pegam a bolsa e fogem. São os terrenos baldios que servem de rota de fuga. A polícia identificou na região nove terrenos como este, que estão sendo utilizados como rota de fuga dos bandidos. Um relatório foi enviado às subprefeituras, sugerindo que os proprietários dos terrenos promovam a limpeza do local, construam calçadas e muros, uma forma de dificultar o acesso dos criminosos a esses locais. A subprefeitura do Campo Limpo informou que os proprietários são obrigados por lei a construir muros e fazer a manutenção das calçadas e que todos já foram notificados. A União dos Moradores de Paraisópolis diz que a construção dos muros não vai resolver o problema e defende que os terrenos abandonados sejam utilizados para o desenvolvimento de projetos sociais para a comunidade.